Só tive três anos que acabei com isto e não tive gado, o resto voltou ao gado também. 88 anos, uma bela idade. E gosto disto. Claro. O senhor vende assim uns cabritinhos, quem quiser assim, pode vender? Vendo, não vende um. A minha filha é que vai até para ali. Mas é o peso ou é a unidade? Eu gosto mais a peso. É? Mas agora já ninguém quer a peso. É toda a unidade. E quanto é custe um cabritito? É conforme. Conforme, não é? Pois. Se for maior é a mais. Se for menor é menos. Mais pena é menos.